A CIDADE NO BRASIL Não aparece Às vezes quando acham que é a pessoa Parece boa Depois vejo que não adiantou Também não entendia o que eu queria Você já morou com alguém? Eu morei um tempo com uma pessoa Sei... e aí? Ele saia para trabalhar Ficava sozinha Não entendo porque ele não deixava sozinho O dia inteiro Só voltava na hora de almoçar E depois ia embora de novo Não entendo por que Você queria que ele ficasse perto da sua É porque quando ia de casa não ia ficar perto Não adianta, era o dia inteiro trabalhando E depois às vezes eu esperava a noite Às vezes falava que tinha reunião E depois também não deu certo E a casa não era boa? A casa era boa, era grande a casa Dava um trabalho pra arrumar tudo E eu só tinha uma empregada Uma empregada E eu não dava conta de fazer Não dava certo? Não, a noite E em relação a cama, como é que era? A cama era grande Muito grande Me sentia sozinha naquela cama Nossa, cama comprida Cama grande demais Não achei muito bom E filhos? Você pretende ter filhos? Ah, não Não penso ter filho, não Não? Por que não? Ah, é porque a gente não tem nem pra mim Vou dar pros outros que eu nem tenho Não, sinceramente Não penso ter filho, não Porque ninguém nem olha pra mim Como é que eu vou ter um filho? Não penso ter filho, não 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 Não penso ter filho, não